DJ Luiz Fernando Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu elevo o nível Desculpem a lona, lona, vou docear e sonha, sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu só vou a dor E não se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É um sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma da diva Se o banco de trás vira rico, se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco, sua janela vai tremer na lua toda Desculpe minha lombra, vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu elevo o nível Desculpe minha lombra, vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu elevo o nível Estúpido até passeio, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganha o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha lombra de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma, muda de cena Incerto de perder no jogo, quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louco, sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu elevo o nível Do intermédio Desculpe minha lombra, vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu elevo o nível Do intermédio Desculpe minha lombra, vou docear e sonha